Galera vocês estão impossíveis, eu falo que o meu canal é de dinossauros, mas vocês esperem vídeo de qualquer animal pré-histórico Mas enfim, vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Stemenosuchus a pedido de um inscrito daqui do canal Enfim, sem mais delongas, bora começar O Stemenosuchus, nome que significa crocodilo coroado da língua grega antiga, foi um gênero extinto de um terapicídeo gigante que viveu durante o meio do período Permiano Aproximadamente 267 milhões de anos atrás, muito antes dos primeiros dinossauros, onde hoje é o território da Rússia E eu digo que ele era gigante porque provavelmente atinge até 3 metros de comprimento O que mesmo para essa época o torna um dos maiores animais da região Ele é facilmente reconhecível por conta das estruturas parecidas com os chifres que ele tinha no seu crânio Daí o nome Stemenosuchus, que provavelmente em vida serviam mais para o display intraspecífico No caso para os machos impressionarem as fêmeas Apesar da aparência assustadora, ele não era um dinossauro E sim estava mais próximo dos mamíferos Sim, os terapicídeos eram mais próximos dos ancestrais dos mamíferos Apesar disso, os terapicídeos pré-históricos foram todos extintos Não deixando nenhum descendente atual Como ele era um animal grande, ele provavelmente era gigantotérmico Assim como os atuais elefantes e outros paquidermes atuais Apesar dos dentes caninos muito longos, ele provavelmente era mais onívoro Ou seja, se alimentava de carne, possivelmente carniça Como também principalmente plantas Assim como os atuais hipopótamos Provavelmente ele viveu em territórios que tinham muita água Já que é bem possível que sua pele era muito sensível e úmida Semelhante aos anfíbios Ou seja, é bem possível que ele passasse a maior parte do tempo na água Também assim como os hipopótamos O esterminossucos foi descoberto nos anos de 1960 E até agora existem duas espécies de esterminossucos A esterminossucos uralensis, descoberta em 1960 E a esterminossucos mirabilis, descoberta em 1968 Oito anos depois Mas então é isso galera Esse vídeo foi bem curto Mas é a respeito de um resumo Do esterminossucos É pedido de um inscrito Como eu tinha falado Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Se pra cá você não puder assistir tudo Não tem problema Que possivelmente Depois desse vídeo Eu trago uns shorts A respeito do mesmo vídeo Se possível também Compartilhe esse vídeo Seja qual for a rede social E marque aquele seu amigo Que gosta de ficar antenado Sobre assuntos da pré-história É isso Agradeço demais quem chegou Até o final do vídeo Um grande abraço A todos vocês E antes de finalizar o vídeo Eu devo lembrar Sobre a minha loja de roupas Que eu criei aqui na internet Então se você tiver interesse De levar o mascote do canal Pra sua casa É só acessar os vídeos Que vão aparecer aqui no final Beleza? É isso Um grande abraço E até a próxima Tchau gente Tchau 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 Tchau